Eu tô sentado aqui na areia Se eu pudesse perceber o que que tava rolando Pudesse adivinhar o que ela tava pensando Seria bem mais fácil pra me aproximar Seria bem mais fácil pra me aproximar Pra te dizer tudo que eu sinto por você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Pra te dizer tudo que eu sinto por você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Mas eu tô nessa condição Se chego perto eu fico louco e perco o chão Só de olhar pra ela Só de olhar pra ela Eu vou mudar a situação Me levantar e ver a sua reação Eu vou ficar com ela Se eu pudesse perceber o que que tava rolando Pudesse adivinhar o que ela tava pensando Seria bem mais fácil pra me aproximar Seria bem mais fácil pra me aproximar Pra te dizer tudo que eu sinto por você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Pra te dizer tudo que eu sinto por você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Se eu pudesse perceber o que que tava rolando Pudesse adivinhar o que ela tava pensando Seria bem mais fácil pra me aproximar Seria bem mais fácil pra me aproximar Pra te dizer tudo que eu sinto por você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Pra te dizer tudo que eu sinto por você Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Pra te dizer que eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Obrigado.